É o segundo momento, a gente vai vir agora para a semana que vem na questão rural e na questão do ecoturismo. Segunda-feira a gente está indo a Bento Gonçalves, que vai ter um comitê sendo montado para trabalhar o enoturismo. Então, ao próximo momento vem essa questão das trilhas. Muitos desafios por delante nestes próximos anos? Muitos desafios, muito. Como a secretaria vinha de uma realidade, como é que eu vou lhe dizer assim, por diversas razões acabou não sendo priorizada, então o nosso desafio é enorme.